Olá, que tal, minha vida? Como estás, maricó? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a minha gatinha. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa Marilá, que seja bem-vinda no meu canal. Deixa eu desligar a minha máquina, que a minha máquina tá fazendo barulho, vai fazer barulho no áudio, no vídeo. Aguenta aí. Pronto, querida, voltei. É que a minha máquina fica do lado de fora, mas mesmo assim a máquina é novinha, mas dá pra ouvir quando ela faz barulho. Bom, eu já me apresentei pra vocês, né, pra quem não me conhece. Explicar essa aparência tombada, essa voz cansada, tô dodói já tem uns dias, graças a Deus já tô melhorando, eu tô com amedalite. Não sei se dá pra vocês verem, porque eu já tô na base do antibiótico, tô bem inchada. Tô suando muito, então enfim, vou devagarzinho pra chegar aonde eu quero chegar, tá? Vou lavando noça, como sempre, saudade de lavar louça e bater aquele papo com vocês. Adoraria tá fazendo isso ao vivo, mas como o assunto é um pouquinho mais delicado, eu prefiro fazer assim porque eu me concentro mais e não me desconcentro ouvindo vocês, né, querendo responder vocês. Existem muitas coisas, plataformas, como essa plataforma, que nos boicota. Boicota mulheres como eu, tá? Se dizem parceiros da sigla, né? Mas a T eles tiram. Esses dias eu tava ouvindo a Bianca Della Mey, que maravilhosa, divônica, falar pra mim, comentar lá no canal dela, que o meu vídeo com ela foi desmonetizado, pelo simples fato de ter o nome e a letra T, né? Não vou falar a letra T aqui pra não desmonetizar meu vídeo, não vou dar esse prazer pro YouTube, porque no fim das contas o vídeo vende, o vídeo bomba e eles ganham e eu não. Eles são pilantra. Então, são aquelas pessoas que você tem que distinguir, que falam que são parceiros, que não tem preconceito, mas que são preconceituosos sim, que tem preconceito sim. E essa palavra, provavelmente, só de eu ter falado, ele vai desmonetizar meu vídeo. Não tem problema, né? Um exemplo, se você botar o nome, como eu já coloquei várias vezes, entrevistando as meninas, T, fazendo não sei o que com as meninas, T, eles não monetizam o seu vídeo, mesmo se não tiver palavrão. Eu tenho vídeos aí que eu entrevisto meninas trans, que tem conteúdo e eles desmonetizaram igual. Não tem palavrão, não tem nada de coisa errada. O vídeo que eu fiz com a Della Make é um vídeo lindo, foi um vídeo muito legal, que eu acho que todos deveriam ver, porque ficou linda a maquiagem, aprendi muito com ela. É um ser humano incrível, foi um bate-papo gostoso. Vou fazer uma confidência pra vocês, que eu acho que só a Bianca sabe. Andou passando por certas tempestades na vida, como todo mundo tem, né? Altos e baixos da vida. E então, quando a Bianca me chamou pra gravar com ela, a gente já tinha marcado uma vez, eu não fui porque a gente desmarcou, porque eu não estava com a minha cabeça muito boa, por uma série de fatores, problemas da vida, né? E não estava bem, não fui. A segunda vez que a gente marcou, eu falei, ah, eu não estou bem, mas eu vou, porque eu preciso, né, espairir a cabeça, prefiro ver, preciso ver gente, mudar os horizontes, que aí as coisas mudam, fui. Foi uma entrevista linda, hiper alta astral, uma entrevista curta, inteligente, que eu acho que todo mundo deveria ver aquela entrevista, porque foi uma entrevista muito bonita, e o YouTube desmonetizou a entrevista, porque tem a letra lá, o nome que ela colocou. Então, eles falam que são nossos parceiros, mas são os primeiros a nos discriminar, o nosso conteúdo pra ele, da T, não interessa. Fala pra mim, YouTube, que máfia é essa? Você aí que me segue, me acompanha, vamos colocar a hashtag YouTube, para de máfia com a T, com as trans, tá? E isso não acontece só no meio digital, não, tá, gente? Nós, mulheres trans, aí o povo fala, é vitimismo, é vitimismo porque não é do interesse da pessoa, que pensa assim, que não entende, a pessoa que, sabe, que não se importa com a vida dos outros. Vou contar um episódio pra vocês. Se toda vez que eu vier, ou que eu passar um preconceito, um constrangimento, eu vier que reclamar, vai ficar chato. Mas se toda vez eu pudesse vir aqui gritar, e falar ia acontecer, eu ia vir aqui todo dia. Todo dia eu ia ter um relato pra você, de uma história que aconteceu comigo. A gente não pode fechar o olho, pra esse tipo de coisa, porque é uma realidade, é uma nossa verdade, gente. Ó, tô com a medalhete, já vai fazer uma semana, ou mais. É, uma, não tem mais, começou sexta-feira retrasada, mas já estamos, já não tem uma semana, já. Já entrou no sábado, tem uma semana. Voltei no médico, cheguei lá no médico, passei numa doutora, na hora de sentar lá, passei na triagem, tudo normal. Como é que é o nome do hospital, que eu faço questão de falar pra vocês, salvá-los, aqui no Tatuapé, o hospital salvá-los. Não é a primeira vez que eu fui lá, mas é a primeira vez que eu passo, que eu passei isso lá, tá? Uma médica moreninha, de cabelo cacheado, de óculos. quando ela chegou na sala, ela falou assim pra mim, pera, ai, tô doendo a minha garganta. Quando ela chegou na sala, ela falou, Luísa Marilá, que ela olhou, pra todas as mulheres que se encontravam ali, mas não olhou pra mim. Quando eu falei que era eu, que levantei, ela falou, não, senta aí, espera. Eu olhei, me chamou pra entrar, e não mandou esperar, aí eu comecei a ouvir lá de dentro, aí começou as pessoas chegarem na porta, os médicos chegarem na porta, como se estivesse procurando alguma coisa, olhar pra mim, fazer assim, aí ela chegou, Luísa, eu tava tão mal, gente, eu tava tão mal, porque é onde eu levo a fama de barraqueira, mas eu tava frágil, foi um dos momentos mais frágil da minha vida, que eu me senti um lixo, e não tinha voz pra gritar, porque eu tava sentindo dor. Tu acha? Entrei dentro da sala, não vou falar que eu fui mal atendida por ela, porque ela já olhou dentro da minha cara, ela viu que eu tinha percebido que aquilo tinha acontecido, ela não é estúpida, então ela teve um tratamento, qual é o seu problema? Me tratou no feminino, expliquei pra ela qual é, ela falou assim, ah, a medalhete já fez logo a receita dos remédios, me explicou os dias que eu tinha que tomar, desse jeito. E me mandou embora, isso não é normal, eles fazem com qualquer um, mas eu fiquei indignada com a postura daquela mulher, em ter feito isso comigo. Eu acho que ser humano nenhum merecia passar por um constrangimento daquele ali, principalmente no momento de aflição, no momento de dor, porque a gente vai no hospital, a gente não vai no hospital porque a gente quer ver a cara dos médicos, a gente vai no hospital porque a gente está necessitado de ajuda dos médicos, são profissionais que fizeram o juramento de servir, de nos ajudar, e essa postura de um médico é deplorável. Vindo de uma mulher, na minha opinião, é pior ainda, é pior ainda. Quando eu saí da sala dela, eu acho que com tanto problema que nós estamos tendo com esse coroa-viso, com esses negócios tudo, com todo esse problema, na hora que eu saí da sala, eu tinha uma barreira de médico assim, me esperando sair. Então assim, eu fui um motivo de chacota para essas pessoas. Agora, o que eu tinha para aquelas pessoas terem tido aquela impostura comigo? Estou tentando ligar no hospital, porque isso é uma coisa fácil de ser provada. Eu acredito que naquele ambiente onde eu estava ali, tinha câmera, não é difícil de puxar ali, ver aquilo que aconteceu, só que as pessoas, quando se tratam de uma travesti, eles poucos se interessam, né? Estou tentando falar no saque do hospital, porque aquele dia eu não tinha a força para me defender, não tinha, gente, não tinha a força para me defender, mas depois eu dei uma melhorada como agora. Estou tentando correr atrás para ver se eu consigo que puxem a câmera, mas eles não estão nem a eles, não se interessam por isso não. Eu fico indignada com isso. Aí eu pergunto para vocês, imagina se eu puxo a câmera, se eu faço escândalo, aí eu ia tomar fama de barraqueira, de grossa, de uó. Eu estava conversando com a Nana, a Nana Queiroz foi aqui, escreveu, meu livro, parceria comigo. Estava conversando com a Nana, a Nana falou para mim uma coisa, vai no YouTube, vai no Instagram, detona, fala e acontece. Você não pode deixar isso barato, porque a Nana fala, você deixa barato porque você quer. Toda vez que acontecer uma coisa dessa, você tem que falar. Eu não falo, gente, eu não falo porque aí vem aquele povo, vem ela, esse povo não me interessa, esse povo eu já bloqueio logo para nunca mais ter acesso a minhas páginas sociais, porque eu não quero esse tipo de gente perto de mim, tá? Que não conhece a minha história, que não conhece o meu passado, que não conhece a minha vida, que não sabe a luta de uma mulher como eu para enfrentar o dia a dia, porque acha que eu sou assim. Eu tenho vídeos aqui no YouTube que você vai ver andando na rua, é só você pesquisar. Pelo simples fato de estar andando na rua, as pessoas me xingam, as pessoas me agridem com palavras. Nós não temos o direito de ir e vir. Não temos. Não temos. E dependendo do lugar que a gente for, a gente nem viva a volta. Então tem que estar sempre muito atenta, meninas, onde vai, para evitar de se lascar na mão desses marginal, desses milhares preconceituados. E é isso. É isso. Queria fazer esse relato para vocês, porque, cara, eles se aproveitaram de mim num momento de fragilidade extrema. Extrema. Aquilo está engasgado na minha garganta até agora. Não acho aquilo justo. Não achei aquilo justo. Não achei justo aquela mulher ter feito isso e ter tido aquela postura comigo. Ela foi desumana. Ela tinha que ser responsabilizada. pelaquilo que ela fez. Mas como é que eu faço? Se eu falo salvá-los aqui no tatuapé. Salvá-los o nome do coisa. Como é que eu faço se eu ligo no SAC e eles não me respondem? Vou mandar e-mail lá, né? Vou explicar direitinho. Vou dar o nome da médica, porque eu tenho... Como é que é o nome? Eu fui orientada a não dar o nome inteiro, mas eu posso dar o primeiro nome. Tenho que falar a hora que eu fui atendida. Quem me atendeu para me poder abrir uma denúncia para ver se eu consigo. Fui atendida dia 3 do 4, às 13 horas e 54 minutos. O primeiro nome da médica é Carolina. O nome do ser humano. E... do hospital São Camilo. E eu estou tentando ver se eles puxam essas imagens na câmera, que eles realmente veem a postura daqueles médicos com relação a mim e façam alguma coisa. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu acho que uma pessoa... É porque tem muita gente querendo se aparecer, fazendo, acontecendo. A gente não pode julgar uma por todas. É só puxar na câmera lá que é comprovado isso que eu estou falando para vocês. o constrangimento que eu passei ali dentro. Mas, enfim, vai ter sempre aquelas pessoas... É mimimi. Eu já abrocei logo esses diabos que eu não quero, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nem todo mundo que fala que está na luta pela causa está. O YouTube é um desses. O YouTube não está na luta pela nossa causa. Quando se trata da letra T, qualquer coisa que você coloca relacionada a T, ele de cara já te desmonetiza. De cara ele já tira a sua monetização e não te impulsiona o vídeo para as pessoas verem. Mantenha o seu vídeo escondido. Só quem te segue, só quem gosta de você que vai futucar no seu canal ele vai achar. Para você ter ideia o quanto é essa máfia, né? E não é só do YouTube, né? Infelizmente, não é só do YouTube. Mas estamos aí na luta. Estamos aí na luta. Um dia, se Deus quiser, eu estou melhorzinha com a força de Deus, com a graça de Deus e vamos continuar lutando enquanto haver vida é esperança, né? Vou continuar ligando lá no São Camilo. Mas como é que o diabo está lá no nome desse hospital? Vamos salvá-los. Olha o nome do hospital. Vou continuar ligando lá no salvá-los porque eu quero ver se a gente consegue puxar na câmera esse constrangimento que essa médica me fez passar e ver se a gente consegue sei lá, fazer alguma coisa. Vamos correr atrás dos nossos direitos. Está na hora do povo parar de pisar na nossa cabeça. Ai, estou tão afegante. Está na hora do povo parar de pisar na nossa cabeça e achar que vai ficar por isso mesmo. Está na hora da gente começar a gritar nossos direitos sempre sim, né? Porque se a gente não fizer isso a gente nunca vai ter direito. Não é verdade? Beijo maravilhoso para vocês. Fiquem com Deus. Me segue lá no Instagram. Luísa com S e Marilac com 2 Czinho Muda. Desculpa a vozinha. Tu está na base do antibiótico. Mas estamos aí. Quanto a vida é a esperança. Beijo. Tchau. Tchau.